Me chamo João Paulo Rodrigues, como o Carlos já falou, moro no Complexo da Maré. Sou bicha, favelada, nordestina, sou paraibana. Senta aqui, menina, vamos aqui conhecer a Maré com a gente um pouquinho? Vamos. Sou ator, sou drag queen. Às vezes me meto a produção cultural também, mas bem de leve. É isso. Boa noite, Campos Party! Oi, galera, meu nome é Carlos Marra, sou bicha, preto, favelada. Eu vim aqui da Maré, do Rio de Janeiro. A Maré é um complexo de favela de 16 comunidades. Como vocês podem ver, lá na Maré a gente tem mais de 144 mil habitantes, numa extensão mais ou menos de 4 quilômetros quadrados. Então, assim, é um espaço bem grande. Então, assim, a gente tem uma população maior do que muitas cidades do Brasil. E aí, lá, ela se divide em 16 comunidades. Por isso é que a gente tem aqui 16 associações de moradores. Porque lá, cada comunidade, ela tem uma associação onde existe uma eleição para presidente. E esse cara, ele é o que vai coordenar esse espaço, pensando muito nessas questões das políticas públicas, né? Como educação, saúde, saliamento básico, enfim, acesso a essas coisas que a gente, como favelado, sabe que o governo não nos olha nesse sentido. Existe uma ausência do governo, por exemplo, do Rio de Janeiro, em relação à Maré nesse sentido. E, ao mesmo tempo, existe uma intervenção desse governo quando ele entra com as operações policiais, enfim. Mas hoje e nessa noite, a gente veio para falar da potência da favela. Então, a gente, como potência favelada, a gente quer dizer que dentro dessa favela, ela existe 14 ONGs. Então, são 14 organizações não governamentais que ocupam todo esse território da favela, lá da Maré. Essas 16 comunidades. E a gente tem um batalhão policial lá, militar. Nós temos três escolas de ensino médio dentro da favela. A gente tem também 44 escolas de ensino fundamental. Então, a gente agora recebeu, há uns seis anos, mais ou menos, atrás, as escolas da manhã, que são novas escolas, com uma estrutura muito interessante nesse sentido de educação, mas que ainda falha muito numa questão de manutenção. Então, a gente não tem uma manutenção que precisa ter para a qualidade do ensino dessas escolas. Enfim, deixa eu falar mais um pouquinho sobre esses quatro centros culturais. Esses centros culturais, a gente tem lá dentro da favela da Maré. A gente tem um equipamento público da Prefeitura do Rio de Janeiro, que é a Lona Cultural da Maré. Inclusive, é um espaço que eu trabalho. Eu sou produtor cultural, eu atuo diretamente lá na Lona Cultural, acompanhando os projetos, gerando atividades. Enfim, a gente pensa muito de como a gente consegue fazer e criar acesso para que essas pessoas que são moradoras da Maré estejam lá dentro daquele espaço. E ocupando como artistas, como talentos, enfim, como profissionais da arte e da cultura. A gente tem em torno, mais ou menos, de 47 mil domicílios. Então, a gente está falando de muita residência, de muita casa. Então, a Maré, ela tem uma questão geográfica que é muito importante ser pontuada, porque ela fica à margem de duas vias que são super importantes para a cidade do Rio de Janeiro. Na verdade, são três vias, linha vermelha, linha amarela e avenida Brasil. E a Maré, para entender a geografia dela, primeiro tem que ser lembrada que a Maré é aterro. Antes, ela fazia parte da Baía de Guanabara, tendo só como comunidade o Morro do Timbal, que era uma ilha. A gente pode ver as dimensões imensas dela ali, 3.182 estabelecimentos, empreendimentos comerciais. Os meus preferidos são os bares, que eu uso mais e gosto. Não é não? A senhora gosta, né? Às vezes, de quando, é bom para aliviar, está certa. A religião lá também é muito frequente, como você pode ver. Quase toda a rua principal tem uma igreja, quase igual aqui a Salvador, né? E também, lá na Maré, na favela da Nova Holanda, na rua Teixeira Ribeiro, tem uma das maiores feiras livres da América Latina, que é a feira da Teixeira Ribeiro. A gente quer trazer para vocês o seguinte, alguns dados sobre os empreendedores e microempreendedores da Maré. Então, a gente teve uma pesquisa em 2016, foi feita pela Fundação Getúlio Vargas. E aí, dentro dessa pesquisa, a gente começou a perceber algumas questões que eram importantes para o nosso trabalho começar a acontecer como atuantes, como atores de arte e cultura nesse sentido, pensando o empreendedorismo em todo momento. Porque a gente não consegue falar também só do empreendedorismo, ele no sentido do capitalismo, se a gente não pensa no cunho social, no cunho da arte, da educação, enfim, que é importante estar atrelada para a continuidade e desenvolvimento de um território, de um espaço. Enfim, vou passar aqui para vocês irem acompanhando com a gente. Não está indo. Foi. Não, mas não é esse. É, não, é esse mesmo. Está certo. Então, como vocês podem ver, teve uma entrevista com 1.400 empreendedores, é muita gente empreendendo dentro da Maré. Vocês vão perceber nos próximos slides que o maior número de empreendimento é com serviços de beleza e bares. Então, assim, a galera está sempre se embelezando e, claro, entendendo o bar como uma possibilidade de lazer para aquele espaço, que é um espaço que vive a todo momento sofrendo algum tipo de opressão. Então, para a gente, é importante também entender por que aquele empreendimento, ele existe, por que ele acontece e ele está existindo até agora, do funcionamento dele nesse sentido. Então, aqui vocês conseguem ver as 16 favelas que a gente tem na Maré. A gente consegue acompanhar que as comunidades que têm mais negócio são as comunidades do Parque União, Vila do João, Novo Orlando e Vila dos Pinheiros. A gente vai poder depois passar para vocês algumas referências onde vocês podem acompanhar essas favelas. A gente vai ter aqui alguns dados informando sobre a questão da formalidade desses empreendedores, de quando eles viram MEI, viram microempreendedor individual, e aí de como que isso é importante para eles para a continuidade do serviço e do trabalho deles como empreendedores. Como que eles conseguem entender a importância disso? E a gente vai ver ali, naquele gráfico, da questão do tempo, de um ano, de um a cinco anos, de cinco a dez anos, mais de dez anos. Quem são essas pessoas que, de fato, conseguem continuar com esse tipo de serviço e a importância da formalização dele? Mesmo estando dentro de um território de favela, mesmo não sendo assistido pelo Estado, pelo governo, ainda assim existe toda essa necessidade para a continuidade e qualidade desse trabalho e desse serviço que é servido para a maré e para outras pessoas que estão fora da maré e que estão entrando nesse território. A gente ali consegue apontar também um pouco sobre a questão do gênero, do estado civil, quem são essas pessoas, se são pessoas que estão casadas, se são solteiras. A questão da escolaridade também é muito importante. Perceber esses dados, quem são essas pessoas que estão empreendendo e por que elas estão empreendendo. A questão de filhos, se ela possui ou não casa própria, os planos de aposentadoria, benefícios, previdência. Então, assim, a gente percebeu nessas entrevistas e no outro trabalho que eu fiz, que eu vou falar um pouco mais sobre ele e mais à frente, que esses empreendedores, eles começam a empreender, entender a importância disso, a partir muito agora da perda dos seus empregos. Agora, com toda essa questão dessa crise, enfim, então, muitas pessoas que já tinham algum tipo de talento, então, assim, você vai perceber que muitos empreendedores dentro da maré, eles vão trabalhar muito com serviços mais voltados para essa questão artesanal, gastronômica. Então, assim, a gente tem muito restaurante, a gente tem muita pensão lá dentro, por conta dessas questões todas. Vou passar aqui o próximo gráfico. E aí, em 2017, ano passado, a gente voltou a perguntar a alguns desses empreendedores como que eles estavam nesse momento, como que o seu empreendimento estava, se ele ainda estava acontecendo, se ele estava ativo, se ele já tinha, enfim, como que estava esse processo e das importâncias dos avanços deles, desse desenvolvimento. Por exemplo, a gente consegue perceber que dos 788 empreendedores que eram informais em 2016, 11% entenderam a importância dessa formalização e 18% elas não têm mais o seu negócio. Ou seja, elas não conseguiram dar continuidade e isso tem muito a ver com a questão dos aportes. Então, assim, dentro da favela, o cara começa a empreender, mas ele não tem uma startup, ele não tem uma outra galera que vai estar junto dele acompanhando essa atividade. Isso tem, acontece por várias questões. É pelo espaço físico onde ele acontece, então, muitas das vezes, essa formalização, ela não existe, porque aquele espaço não precisa, é assim que se entende. Ele não acontece, porque muitas das vezes, alguns investidores de marcas maiores ou patrocínios, eles não vão entrar nesse espaço por ser um espaço que eles entendem como um espaço hostil de violência e aí isso acaba fazendo com que esse empreendedor ele não consiga dar continuidade ao serviço ou aos produtos que ele realiza e vende. Isso é muito importante dizer de quais são os problemas que a favela, o empreendedor da favela, da periferia, ele enfrenta que é maior do que quem está fora dela. Então, é importante dizer sobre isso para a gente entender o perfil desse empreendedor. Para além disso, a gente tem alguns outros dados, então, dos 549 empreendedores que permaneceram informais, 24% não teve tempo para procurar ajuda ou não sabe como formalizar. Então, é nesse sentido é que aí o meu trabalho começa a acontecer. Mas, antes de eu começar a falar um pouco disso, o João, ele vai falar um pouco de como que ele começa a entender essa questão do empreendedorismo para o trabalho que ele realiza dentro da Maré e fora dele. Como eu falei, eu sou ator. Levanta! Ai, sou cansada. Ai, de mim. Como eu falei, eu sou ator, sou drag queen e, no momento, o que eu mais desenvolvo como renda nessa questão é a drag. E a drag me atravessa e me põe a pensar em quanto artista e quanto é importante estar se renovando e inovando porque drag, meu amor, é muito à frente. Volta. Olha que beleza. Que linda, né, gente? Quem diz que essa garotinha não sou eu. Sou eu, não se assusta, não. O nome dela é Nádia Passiva. Sou eu, aqui, não se assusta. É gente, não é bicho, não. ela nasce a partir, ela toma forma a partir de uma peça de teatro no qual eu faço parte chamado Prática de Montação. A peça, a gente deu uma pausa e eu resolvi seguir carreira solo com ela. E é muito difícil porque, quando a gente fala de favela, a gente vê os desafios do que a favela é do asfalto. O asfalto, o pessoal do asfalto tem muito mais recursos, tem muito mais facilidades para estar montando. Então, eu, enquanto drag e favelada, é um desafio enorme para não falar nada. Porque tudo isso é investimento. A bota de Dubai, toda no ouro, roupa, maquiagem, gasto, é pensar em música, é pensar em performance, é pensar em algo que, quando você já vê que está pronto, eu estou trabalhando, nisso. E também, eu trouxe muito mais para mostrar que a maré, aquela dimensão todinha que se tem, ela é muito mais. São a maré, são 140 mil habitantes, é comércio, são artistas, são jogadores, são drags e é mais ou menos isso. Qualquer coisa, é só me chamar, tá? Tá louca, né? Ah, não. E além da drag, eu faço parte de um grupo chamado Atiro, grupo de teatro, que a gente trabalha sempre com as questões sociais, a partir das memórias dos atores, também é bom lembrar. Dando continuidade a essa questão dos dados que a gente tinha apresentado, a gente pode ver aqui, que, por exemplo, apenas 23% dos empreendedores já haviam pego crédito para o seu negócio em 2016, naquela época, então, que houve a pesquisa. Como que isso, é muito alarmante esse número, entendendo que a gente tem mais de 3.182 empreendedores e 140 mil foram entrevistados. A gente está falando de um número muito pequeno de empreendedores que conseguem ter um crédito. Então, pensando muito nisso, é de como que o cara consegue construir um negócio, começar a empreender sem essa possibilidade de crédito, sem ter esse aporte. E aí, é de como que a gente, entendendo essa necessidade, a gente começa a pensar nas possibilidades muito através de como que a favela se comunica mais internamente nesse sentido, de como que essa divulgação através da internet. E aí, a gente vai entrar um pouco na parte da tecnologia, das redes sociais, de como que esse cara vai vender o produto dele para essas pessoas que não estão consumindo esse serviço diretamente dentro do espaço físico. Porque, muitas das vezes, esse cara não vai ter uma loja, ele não vai ter um bar, ele não vai ter um salão de cabeleireiro, enfim. Então, é pensando nisso que, a partir de um projeto que a gente participou do Grupo Achoca também, que é o do Teatro do Sopro, a gente participou de um curso de sete meses de formação colaborativa, que eram para líderes, jovens líderes de território de favela e periferia. Inclusive, Dominique e Daiane, que estão aqui, participaram também desse projeto, lá do Rio de Janeiro, com a galera do Teatro do Sopro. é um projeto que pensa de como que a gente consegue idealizar e criar os nossos projetos pensando de uma maneira mais horizontal da coisa e tirando essa parte hierárquica e mais burocrática e mais perversa, de algumas maneiras que acontecem. Porque a gente pensa de como que a gente consegue criar um negócio e um serviço de uma maneira mais colaborativa, mais coletiva e propositiva nesse sentido. Então, é muito pensando nisso que a gente criou alguns projetos. Um dos projetos que foram criados é a Feira Digital da Diversidade, que aconteceu lá no Complexo da Maré. Foi a primeira feira digital da diversidade que é pensada no seguinte modelo. Nós só tivemos expositores aí, nós tivemos dez expositores de diferentes comunidades do Complexo da Maré. Eram empreendedores que faziam e vendiam seu serviço ou seu negócio, seu produto, através somente de uma plataforma digital. Então, não sei, de repente vendia por e-mail, vendia pelo Facebook, pelo Instagram, ou, enfim, dentro dessas plataformas que existem mais de comunicação direta. e aí a gente pensou o seguinte, cara, a gente tem muita gente na Maré vendendo assim, que não tem a possibilidade, não tem condição nesse momento agora de apresentar o seu produto fisicamente para essas pessoas que estão ali o tempo todo. A gente falou, vamos criar uma feira, porque a feira, ela diz muito de como que é a questão da diversidade. Então, a gente conseguiu, junto ao presidente da Associação de Moradores, o empréstimo de dez barracas para a gente... Gente, eu quero pedir desculpa pela minha voz, porque eu estou mega gripado, porque aqui na Bahia chove e faz sol todo dia, e aí eu acabei não conseguindo me manter muito nesse clima, mas, enfim. Então, a gente cria essa feira muito pensando de como que a gente consegue trazer esses empreendedores para um espaço físico, para que outras pessoas possam estar tendo acesso a esse serviço, a esse produto, de uma maneira mais olho-a-olho, de uma maneira mais humanizada, pensando assim, e de como que a gente consegue criar redes e conexões, que tem muito a ver com a tecnologia, só que uma tecnologia humana, que é no seguinte formato. A gente vai trazer uma produtora que produz peças, por exemplo, a Arline, e ela produzia peças, bojos, colã, enfim, para a rainha de bateria de carnaval com strassi, com um monte de coisa bacana, e aí ela conhece uma outra pessoa que faz um outro serviço que é muito parecido, como que elas trocam isso. Então, é de entender por que que a outra menina que tem uma página no Facebook que tem, sei lá, 10 mil visualizações e eu que tenho uma página com um produto muito interessante, muito bacana, e só tenho 500. O que que ela está fazendo que eu não estou fazendo? Então, é de como que a gente troca isso, de como que a gente consegue melhorar e potencializar qualificando o serviço de cada um dentro dessa rede. Para além disso, a gente tem uma parceria com o Sebrae, então, a gente leva esses empreendedores para poderem ter esse acesso à formalização, muito pensando naqueles dados anteriores, que era de como que muitos daqueles empreendedores antes, eles não conseguiram dar continuidade ao seu serviço, muitas das vezes por falta dessas orientações, desses aportes, e é essa porta de entrada que a gente dá para esse expositor, para esse produtor, enfim, para ele poder continuar. Eu sou, como eu falei antes, eu sou produtor cultural e eu trabalho com alguns recortes, então, eu trabalho com recorte de gênero, com recorte de raça, eu trabalho muito para o lado infantil dentro das produções que eu realizo. Pensando nisso, em novembro do ano passado, eu criei o Mareafro Brechó. A gente tem no Rio de Janeiro nossa, uma gama enorme de empreendedores de brechó. A gente tem muito brechó e é muito brechó bacana, porque cada brechó tem uma linha. Então, a gente tem brechós que vão cuidar só da moda plus size, a gente vai ter brechó que vai cuidar da moda gênero, que vai cuidar da moda para as pessoas negras, vai cuidar para infantil ou vai cuidar para todo mundo, enfim. Então, pensando nisso e pensando nesse recorte que eu faço dos meus trabalhos, a gente criou o Mareafro Brechó. E aí, o Mareafro Brechó, ele aconteceu lá na Lola Cultural da Maré, que é um espaço que também eu atuo. E, nesse dia, a gente fez também um desfile, porque esse trabalho de empreender, ele não é só trazer essa questão direta do consumo e do não consumo, das vendas e de entender como que esse negócio ele é realizado, mas de trazer também outras linguagens para esse tipo de serviço. É por isso que a gente traz o nosso tipo de empreendimento como essas feiras que a gente consegue agregar outros tipos de linguagens, como nesse dia do Mareafro Brechó, a gente teve um espetáculo chamado Obirim, que foi de um grupo chamado Mulheres ao Ventos, que também tem lá dentro da Maré. Então, foi um espetáculo incrível que aconteceu potencializando o evento, potencializando essa oportunidade da feira que também trouxe empreendedores que fazem esse serviço de brechó, tanto na Maré quanto em outras periferias. Então, a gente conseguiu trazer, só para vocês terem uma dimensão, a gente tem lá no Rio de Janeiro, não sei quem conhece a cidade, mas a gente tem o centro, aí a gente é dividido por zonas. A gente vai ter zona sul, vai ter zona oeste, zona norte e Baixada. Então, a Baixada, ela está muito à margem do Rio de Janeiro, ela é periferia. Então, a gente conseguiu trazer uma galera da Baixada para estar junto com a gente dentro da Maré, a gente conseguiu trazer uma galera da zona oeste para estar junto com a gente e a galera da Maré. Então, é mais uma vez é criar de novo esse network, essa rede para de novo potencializar e aí agregar ainda mais a essas pessoas que já fazem esse serviço que é incrível porque é delas, a gente não tem de maneira nenhuma interesse em modificar de como que elas contam essa história dos serviços e dos empreendimentos delas, porque isso é muito importante. A gente precisa entender que o empreendimento de cada um conta uma história dele, isso é muito importante e, para além disso, a gente está pensando em criar outras coisas que estejam agregando cada vez mais e potencializando essas pessoas nesse sentido. A gente vai agora passar, porque assim, é uma conversa, a gente está trazendo para vocês algumas inovações sociais que estão acontecendo dentro da Maré, que é um espaço onde a gente mora e aí a gente quer trocar com vocês para saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem dizer alguma coisa em relação a isso, querem conhecer um pouco mais sobre a Maré, algo mais sobre o trabalho, algo mais sobre qualquer coisa que venha a ser uma dúvida, enfim, ou um apontamento, qualquer coisa que vocês queiram, está aberto para vocês para a gente poder trocar junto. Alguém quer falar alguma coisa nesse momento? Gente, vamos com calma, não precisa ficar todo mundo levantando a mão que eu não consigo nem ver quem são todo mundo que está aqui. Alguém quer falar alguma coisa, trocar alguma coisa, dizer como que é no espaço onde vocês moram, se é assim que funciona, se não é, se é pensado de uma outra maneira, enfim, de coisas que a gente vai melhorar e potencializar a nossa vida nesse sentido, que eu acho que é importante. alguém quer falar? Vocês são todos aqui de Salvador, vai ser todos de Salvador. Vocês são de Salvador também? Salvador? Vocês são de onde? Sergipe? Salvador, Sergipe, não tem assim, vocês não acham que tem alguma semelhança, não sei onde vocês moram, mas, por exemplo, aqui em Salvador, eu vi uma semelhança muito grande das periferias daqui de Salvador com as do Rio de Janeiro, não sei como é que é lá, vocês não têm nenhuma semelhança, nenhum trabalho que vocês conheçam, que chegam perto, é próximo, conhece alguma drag também que vive nesse rolê, aqui eu vejo também como drags, tem algumas que são, também estão ali bem na batalha, bem lá, bem forçando, bem na resistência. Vocês podem perguntar, gente, não tenha medo. Quer perguntar? Oi, gente, é que eu cheguei no final, eu não ouvi o começo, me explica resumidamente o que é a Maré, desculpa. Maré? É. A Maré é um complexo maravilhoso, composta por 16 comunidades lá do Rio de Janeiro, com cerca de 140 mil habitantes, mais de 40 mil domicílios, eu moro no conjunto chamado Bento Ribeiro Dantas, que é pequenininho, tem aproximadamente 4 mil habitantes, pouco mais de 4 mil habitantes, é uma dessas, é pequena, a Maré é uma cidade dentro do Rio de Janeiro, ela... Ah, tá, desculpa, porque, né, a gente se aproxima do público, tão acostumado, aí a Maré é uma cidade dentro, assim, só você lá para conhecer. Boa noite. Então, por vocês, os dois são drag? Oi? Os dois são drag ou não? Não, então, eu tenho uma drag, mas eu quase nunca trago ela para o mundo, só quando é muito necessário, aí eu trago, mas o João, por exemplo, ele trabalha com isso, né, então é um trabalho dele, e aí é diferente. Então, a minha dúvida que eu tenho é assim, eu queria saber como, porque, assim, eu sei que a sociedade, ela é cruel, principalmente porque eu sou mulher e eu sei o tanto que eu sofro com o machismo que tem. Então, eu queria saber como é que você lida por ser da favela e você ainda ser uma drag? É, eu acho que é contornar, porque, assim, eu sou gay, antes de ser drag, eu sou gay. Então, a sociedade já exclui, e a sociedade já exclui muito mais pelo machismo, porque, para a gente entender isso, o gay só é rechaçado, quanto mais afeminado, ou seja, quanto mais você aproxima da figura da mulher, ele sofre mais. Mas eu tiro de boa, eu acho que eu trago no corpo isso, acho que a Nádia, ela trabalha sobre isso, a minha drag, ela trabalha batendo nessas questões sociais, no machismo, na homofobia, nisso, batendo de frente e indo, assim, ou dar a cara a tapa também, não ter medo, ter receio, ter cuidado, mas não ter medo, a gente bater de frente com homofóbicos, fregar neles, e é isso, botar que eles têm que nos respeitar, sim, independente do que for, porque quando diz que quer respeito, tem que dar respeito, e é mais ou menos isso, assim. Obrigada. Eu queria aproveitar para falar um pouco do que você tinha perguntado sobre Maré. A Maré, ela é um território que é maior do que muitas cidades aqui do Brasil, tá? Então, assim, ela tem uma população muito grande e a maioria da população, cerca de 80% da nossa população, é com pessoas de menos de 30 anos. Então, a gente tem uma população muito jovem que vem crescendo cada vez mais, né? E a gente fica muito preocupado de como que isso, essa ausência do governo em relação a esse território, ela afeta diretamente no cotidiano dessas pessoas, né? Então, assim, você não tem um serviço de qualidade de saúde, um serviço de qualidade de educação, um serviço de qualidade de segurança pública, tudo isso faz, e dá a entender de como que essa favela ela é constituída e ela se constrói, né? Dentro desse formato. Então, a gente tem 70% da população da Maré, ela é negra, outros porcentos da Maré é de nordestino. Então, a gente tem um mix, uma diversidade muito grande naquele espaço, né? Então, assim, é importante pontuar que lugar é esse que a gente está falando. Quando a gente está falando de território, a gente está falando de disputa, né? Porque território é o tempo todo sendo disputado. Então, a gente precisa entender quais são os espaços que a gente tem que ocupar. Então, por exemplo, hoje estar na Campus Party como bicha, preta, favelada, vindo lá do Rio de Janeiro, da Maré, e estar aqui, podendo conversar com vocês, trocar com vocês, experiências, saberes e possibilidades de um monte de coisas que a gente pode vir a realizar juntos, eu não, isso é muito importante, né? E isso, a gente precisa cada vez mais valorizar. Então, cada vez mais entender quais são os espaços que a gente precisa estar ocupando, porque isso é importante. E quando você diz, eu sou mulher e você entende isso, isso é importante ter esse pensamento, é importante a gente falar sobre isso. Por que é importante falar? Para as pessoas saberem e, mais do que isso, para as pessoas lembrarem. as pessoas precisam lembrar para elas não fazerem de novo. Por exemplo, hoje é dia 17 de maio, hoje é dia internacional pela luta contra a LGBTfobia. E eu tenho certeza que deve estar morrendo uma bicha agora, porque a cada 19 minutos morre uma bicha. E isso é muito grave, né? Então, as pessoas precisam pensar sobre isso. E isso tem muito a ver com a tecnologia, tem muito a ver com que as fake news chegam, de como que são passadas as comunicações, de como que a gente tem pensado também a tecnologia para esses outros grupos, de como que a gente consegue acessibilizar a tecnologia para as pessoas que têm algum tipo de necessidade especial, mas que também tenham outros tipos de necessidades. Então, assim, são pessoas negras que não vão estar em lugares que brancas vão estar. São mulheres que não vão estar em espaços que homens vão estar. Então, de como que a gente consegue construir essa tecnologia, muito através, inclusive, das conexões, das redes, dos empreendimentos que a gente começa a construir junto, porque empreender e criar um projeto não é só você visar o lucro de imediato, até porque isso requer um tempo de funcionamento de trabalho. Então, é de como que você consegue pensar isso muito nesse lugar de qualidade do serviço, sempre, para todas essas pessoas que precisam receber esse serviço e não segregar de novo e não trazer as recusas que a gente já tem na nossa sociedade. Eu acho que é um pouco disso, que a gente como morador da Maré e como alguém que vem da Maré para poder trazer algum tipo de informação para vocês nesse sentido e de troca, porque eu acho que, por exemplo, que o João falou sobre as periferias e como que é a organização da cidade de Salvador, ela lembra muito de como que é o centro do Rio de Janeiro, de como que são os morros todos muito próximos ao asfalto, à grande cidade, aos centros, enfim. Isso é importante para a gente estar dizendo e estar trocando com vocês. Obrigado. Desculpa. Olha, a gente deve ter em torno mais ou menos de 15 a 20% de nordestino na Maré. por exemplo, Parque União, Vila do João e Vila do Pinheiro, que são dois grandes centros da Maré, digamos, em relação à comunidade, eles são na sua maioria de nordestinos. Eu sou paraibano, por exemplo, sou paraibano, moro na Maré, minha família toda também veio para lá. E no Parque União acontece um esforrão maravilhoso. Se for lá no Rio, vai lá no Parque União para dançar um forrozinho. Gente, alguém tem mais alguma pergunta, quer falar alguma coisa, quer trocar, enfim. Não? Foi? A gente vai deixar então aqui os contatos da gente. Vou mostrar mais um pouquinho da Nádia. A Nádia vai estar aqui amanhã, hein, gente? Vem ver a Nádia. Nádia vai estar lá no palco principal amanhã, que horas? 17. 5 horas. Vem ver a Nádia. A gente vai deixar aqui os nossos contatos para as trocas. A gente tem muito projeto acontecendo. A gente falou de poucas coisas que a gente realiza aqui, mas lá no palco amanhã a gente vai falar de mais coisas que a gente realiza dentro da Maré e na cidade do Rio de Janeiro. Então, sigam a gente no Instagram. O meu Instagram é Marra Preta. Eu faço story. Vocês vão adorar. Ah, eu sou muito maluca do Instagram. E aí, também tem o Instagram do João Paulo e também tem da Nádia Passiva. É arroba Nádia Passiva. E, enfim, nós estamos aqui disponíveis para trocar, para, enfim, a gente estar conversando, entendendo o quanto que a gente consegue potencializar tudo o que a gente acredita que a gente tem de melhor da gente para o outro. E da gente para a gente também. é importante. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Então, vai amanhã lá, tá? 17h no palco principal, lá no outro. Vejo vocês lá de Nádia.